Ah, que exagero! O individualista aqui não sou eu! E aí, Cebola? Rola um cinema hoje? Cebola? Tá tudo bem? Cinema? Não vai dar. Eu tenho que achar uma dupla pro campeonato de Super Treta Fighters. Nossa, cara! Elas não estão aqui por sorte não, hein? Se bem que pra Magali deve ser. Maga, foca! Foi mal, Mo. Eu acho que acabei te atrapalhando, né? Ah, imagina, Ce. Foi divertido. Valeu, Porto Passa, minha dupla. Você é uma boa em Super Treta Fighters, Mônica. Dá orgulho de ser seu... Amigo. Tchau, tchau, Cebola. A gente se vê. Eu não gosto de competir. Sempre tem alguém melhor que eu. Kim? Não, não, não. Não fala isso. Você é o melhor cozinheiro que existe. Você sabe que na cozinha ninguém te supera. Sabia que dá pra ver desenhos na lua? A maioria das pessoas enxerga um coelho. É mesmo. Eu tô vendo coelho. Uma flor, uma alface, ou qualquer coisa que tenha um significado pra quem vê. Vamos sair rolando de tanto comer. Pô, quem diria, hein? Mônica e DC num date? Até que eles combinam. Que date o quê, Cascão? Eles só querem jantar. Vai nessa. Já se prepara que vai ter concurso de declaração de amor. É, o pranjo já tá bolando a dele. Mesa pra quantos? Pra um só. Que loser. Quinzinho, desde que te vi pela primeira vez, Já te achei um pão. Eu te amo mais que doce de mamão. Mais que bolo de goiaba. Mais que rocantole. Que sonho. Torta de limão. Brigadeiro, pudim. Oh, Magali. Eu te amo, Kim. Oh, popo. Cascuda. Cê é mó da hora, tá ligado? Uou! Que declaração foi essa? Achei que era amor Mas era cilada É, é, é Quem sabe um dia Eu passei a gostar de você De você É, é, é De você